oi gente olha eu aqui de novo trazendo para vocês hoje uma música com 15 acordes a farofa hoje tem torrezo eu já ensinei música aí com dois com três acordes quatro agora vou ensinar uma com 15 acordes é um modão sertaneiros uma música que foi gravada por Lio e Léo foi gravada por Sérgio Reis e foi gravada por Nova Guiá e por várias duplas por vários cantores a música chama-se Tardes Morena do Mato Grosso Tardes Morena de Mato Grosso então os acordes dessa música são Mi maior cantar no tom de Mi o Mi maior o Si com sétima o Sol sustenido Sol sustenido Dó menor sustenido o Mi com sétima o Si menor o Lá maior o Lá menor o Sol sustenido Dó menor com sétima o Fá sustenido Dó menor com sétima o Fé e o Mi menor são esses os acordes da música e o Ritmo faço o Ritmo Guarani assim ó a música é essa com a rainha do meu destino de conhecer o jardim de Alá onde nas flores amargada ainda canta o sabiá Tardes Morena do Mato Grosso Tardes Morena de Mato Grosso a paz do mundo achei por lá Há flores lindas e bem cuidadas soltando flores amareladas pelas calçadas de Cuiabá Música Domingo triste da despedida chora a viola lá do Crespim Deixei o mar do rosto querido mas pela Deus a chorar meu fim Eu fiz pra ela um lindo verso o universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos campos devidos bancos de pirilandos dos feitos campos lá de coxim Música Então é isso aqui ó passar aqui mais lento Com a rainha do meu destino B7 pode ser feito aqui pode ser feito aqui também ó uma pestana na segunda casa Com a rainha do meu destino Conheceu o jardim de Alá Onde nas flores da madrugada O sol sustenido quarta casa pestana E o dó menor sustenido também fica aqui ó A mesma casa só fica pra baixo Onde nas flores da madrugada Ainda canta o dó Música 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 Pestando na segunda casa ó Paz do mundo achei por Lá Lá maior Árvores lindas e bem cuidadas Aqui tem o Lá menor Lá Lá menor Bem cuidadas O Mi de novo Soltando flores Ó Esse aqui é o sol sustenido menor com sétima Basta pôr pestando aqui e o dedo aqui nessa corda Corda quinta na sexta casa Esse aqui fica na quarta E esse dedo três na sexta casa na quinta corda Flores amareladas Ó o sol sustenido com sétima Só mudar esse mesmo acorde pra segunda casa aqui ó Pestando na segunda Música A paz do mundo achei por Lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Pelas calçadas de Cuiabá Pelas calçadas Aí ó Si com sétima Ou aqui De Cuiabá Mi de novo Agora eu faço o teneiro Domingo triste da despedida Si Chora a viola Lá do pespinho Deixei o mato Grosso querido Mas pela deusa Chora meu vinho Eu fiz pra ela Gau ré Um lindo verso O universo Sorriu pra mim Ó Eu fiz pra ela Um lindo verso O universo Sorriu pra mim Minha viola Ó Ó Si com sétima Brilhou nos campos Devido os bandos Mi menor De pirilampos Dó Nos verdes campos Lá de coxinha Nos verdes campos Si com sétima Mi Lá de coxinha A segunda parte da música ó A nova aurora Tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande Passei pensando Por que será Outro alguém Mais um amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Já teve um modo tão caprichoso Aquele lindo rosto charmoso Olha amanhoso De quem quer bem Adeus rainha Mato Grossense Não sei se foi meu bem ou meu mal Mas sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha Tão carinhosa Estátua viva Escultural Adeus menina De bala branca Que tem a graça Beleza e põe Vai na graça Branca do Pantanal Então tá aqui gente a cifra da música Eu não fiz tabela de acorde Porque são 15 acorde né Então o ritmo é fácil Que é uma guarana Aí pode fazer essa sequência de acorde aqui ó Essa sequência a cifra tá mostrando aí ó Fazer essa sequência aí dá certinho pra música Então o tom é mi maior Espero que todos gostaram E até mais Até o próximo vídeo Tchau